Seu nome? Nayara. Nayara. Você viu com quem, Nayara? Com o Roberto, meu esposo. Roberto, esposo da Nayara também, tá ali. Bem-vinda. Tá gostando do show? Muito. Já tinha sido hipnotizada? Não, só essa vez. Incrível, né? Você sabe quais são os dias da semana? Sim. Quais são? Pode me falar. Segunda, terça, quarta, quinta, sa... Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Só que a sexta vai embora, né? Quais são os dias? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Perfeito. Tá errado, né? Ué, mas eu tenho... Não, é segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Como não? Por que você tá fingindo? Sexta-feira. Sexta-feira. Desculpa, não posso falar. Não posso ensinar, né? Não vou. Tá, desculpa. Não vou falar mais, tá bom? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Troca aqui de lugar com ela de novo. Peraí. Aqui, ó. Quarta, quinta, ssss, ssss. Sábado, domingo. Você não sabe falar os dias da semana? O que que é? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Mas sim, o ssss. Ah! Burra! Você é burra! Descute, fica discutindo. Você... Fala! Mas, tio, não pula o sábado direto! Não pula direto! Não pula direto! Vamos lá, então. Qual que é o seu nome? Laurene. Com quem você veio, Laurene? Eu vim com meus amigos. Com seus amigos. Ah, tá ali em cima, perfeito. Laurene, quantos dedos você tem em cada mão, Laurene? Tenho. Em cada? Cinco. Levanta assim, brinca pra gente, assim. Os dois, as duas mãos, se o pessoal também ir lá ver. Isso, assim, conta pra gente, então, vai lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Nove. Dez. Onze. Um. Dois. Ó, vamos lá de novo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Esquece, completamente. É oito. Depois que vem do seis, vem o quê? Oito. Nove. Dez. Onze. Não. Tá certo? Não. Não. Bete. Qual que é? Bete. Qual que é o Bete? Bete. Esse aqui. Vai ver ele contado. Conta pra gente, então. Vai lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Bete. Oito. Nove. O que você acha? Tá certo? Qual que é o seu nome? Graziella. Qual que é o seu nome? Alex. Você veio com quem, Alex? Com a minha irmã. Ah, tá aqui. Tá gostando do show, né? Não. Não? Hã? Não. Não. Ah, porcaria. Então quer voltar pro seu lugar? Não. Não. Mas você não tá gostando. Não. Você quer ver seu irmão aqui ou não? Não. Não? Tá. Qual que é o seu nome mesmo aqui? Graziella. Graziella. Você acha que tá certo dela lá, Graziella? Faz assim na sua... Assim, vamos ver a sua. Conta lá a sua. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Nove. Dez. Onze. Seis. Noze. Quantos dias tem a semana? Quantos dias tem a semana? Bete. 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 Por exemplo, a planca de inédita, quantos anões? Oito. Oito, nasceu um. Bete anões. Bete anões. Pode abaixar a mão. Peraí, quantos dias tem a semana? Sete. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta. Tá em loop. É, são sete. São sete. Segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Falta qual? Tá faltando. Não falei, tá faltando. É domingo. Não falou, falou. Tem sete. Tem sete, tá faltando. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Não. Não, não tem razão. Você falou que tem sete. Não, presta atenção. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda. É isso mesmo. Tá bom. Perfeito, então.